Aí galera, se liga aí só com o motorista Barreto, nós estamos com a nossa máquina ligadinha aqui gente, aí fazendo ponte aí né, com as empresas aí de Cariacica, para gravar um novo itinerário aí né, um veículo Marco Polo, estamos aqui no ponto final de Porto Novo, ao lado aí né, do bairro Bela Vista, mais conhecido como Morro do Quiabo, aqui é o Campo América gente, olha que lugar bonito né, lugar maneiro, lugar sossegado, então vamos aí para mais um dia de trabalho, vamos aí conferir a nossa máquina, olha só que veículo bonitão, olha só que maneiro, é muito bonito né, esses veículos aqui gente, são uns veículos muito confortáveis, então se liga só, vai tomar uma água, toma um café, eu vou preparar a minha câmera lá gente, vou fazer o itinerário, também estou aprendendo tá, linha de Cariacica, é bem difícil aí de fazer, gente, bora lá gente, que eu vou fazer aí os 743, também aí, é linha de Freixal 2, tá, tá todo recapeado aí o asfalto. Máquina aqui, vamos sair aí né, com mais de um itinerário, com o motorista Barreto, vamos fazer a linha 708. Observe aí pessoal, que a gente tem corpos aí na rua né, mas esses corpos aqui, eles ficam sempre nessa região tá, é muito bacana você tá dentro de um município, aonde você consegue ver né, coisas naturais, é muito bacana o município de Cariacica. Então vamos seguir aí, por mais de um itinerário, linha 708, também atende o pessoal aí, do bairro Bela Vista tá, um antigo morro do Quiabo, é, a população aí gente, é, tá pedindo para que esse ônibus da linha 708, soba lá em cima no bairro Bela Vista, antigo morro do Quiabo, para poder ir atender o pessoal lá de cima, então tá aí também o meu pedido aí como motorista gente, vamos aí né, levantar uma baixa assinada, vamos pedir para que esse ônibus possa rodar lá em cima, para atender a população também de lá. Geralmente gente, eu paro aqui em cada esquina tá, não tem placa aqui embaixo, eu paro naquela primeira, nessa aqui, mas aí a atualização aí, é das paradas de ponto de ônibus da linha 708, são 20 paradas aí, ao sentido terminal de Itacibá, tá pessoal, eu faço mais de 20, tá, tô aí né, começando agora, geralmente, a grade de horário dessa linha, começa aí das 4h20 da manhã e termina aí o último horário, 22h25, é, a prefeitura aí né, de Cariacica, tem mandado nota que ela tá aí, asfaltando aí as ruas, tá fazendo pavimentação, há também a rede de esgoto e elétrica também tá sendo feita aqui na região, então aí né, a liderança comunitária tá de parabéns, tá, fui convidado aí para o senhor Henrique e por, vão aí né, dar preferência aos nossos motoqueiros, né, tomar muito cuidado com os nossos motociclistas, aqui gente, aqui o lado direito, sai aí, a linha 770, ela roda por lá e sai por aqui, nós estamos aqui pessoal, em frente, o colégio Padre Gabriel Rosemeyer, o antigo colégio do Caique, o pessoal fala, vão lá no Caique, esse colégio, ao lado do C meio aqui, tá gente, então é muito fácil, a chegando aqui tem uma placa de pare, você vai virar à esquerda, toma muito cuidado pessoal, vamos trabalhar no pulinho do gato, esse local aqui é bem movimentado, nós estamos em Porto Novo, na principal aí de Porto Novo, estamos chegando aqui no antigo ponto final de Porto Novo, que é onde que fica essa distribuidora, então nós passamos aí pela rua São João, né gente, passamos em um ponto de ônibus, estamos agora aqui na rua Silvano Ferreira, tá, esse ponto de ônibus é aqui, é o número 1089, observa aí a dificuldade aí que tem um motorista de ônibus, não me deixe só galera, vamos dirigir aí no pulinho do gato, dia de sábado pessoal, tem que tomar muito cuidado aqui, porque acontece uma feira aqui à esquerda, como que eu sou motorista de ônibus, eu tenho que dar a preferência, tá, então a gente dá preferência para todos, mesmo aquele que não está sinalizando com a seta, lembra aí que você é profissional, você que vai vir para a região de Cariacica, a empresa operadora aqui, né, é do Plefixo 25, a gente não podemos falar nome de empresa, queria agradecer a empresa aí, né, o carinho, tá, um forte abraço para todos, por ter permitido aí para eu fazer mais esse itinerário, ó, sempre sinalizar, né gente, com antecedência, né, assim como eu falo nos meus vídeos, né, tem que trabalhar dentro da direção econômica e segura, temos outro ponto de ônibus aqui à esquerda, ó, só que não tem ninguém, esse ponto de ônibus é o número 31, nós estamos na rua Silvano Ferreira Santos, e bora lá com o motorista Barreto, tá pessoal, temos vários pontos de ônibus na rua Silvano Ferreira Santos, pode ver que o município de Cariacica, conta aí com quebra-mola, com sinalização, placa de ponto de ônibus, o município está de parabéns, outro ponto de ônibus galera, aqui ó, é um ponto de ônibus mais conhecido como ponto de ônibus do Casarão, mas a numeração desse ponto de ônibus é 1695, outro ônibus aí, ó, vamos ter que ir dar uma pequena parada, né, e aí vamos aí dar uma pequena ré galera, porque não dá pra passar dois ônibus aqui, toma muito cuidado, muito cuidado aí de você não se envolver em acidente, porque infelizmente quem tá descendo lá de cima, gente, não tem a decência de abrir lá, ó, tem que abrir com ônibus bem lá no canto, dá pra passar dois ônibus aqui, então você aí que é novato, você aí que nunca dirigiu pelas ruas de Cariacica, se liga aí, fica ligadinho aí no nosso canal Bora Barreto, Linhas, temos aí diversos itinerários gravados, nós estamos trabalhando aí, gente, hoje com ônibus, carroceria Marco Polo, tá 2014, motor Volkswagen 17230, conforme eu mostrei lá no início do vídeo, e bora lá com o motorista Barreto, muito cuidado pessoal, ali é um ponto de ônibus, mas eu costumo parar aqui também, ó, então a linha tem 20 paradas somente, mas aí a gente paramos um pouco mais aí, do que o normal, quebra-mola pessoal, você tem que aí, né, usar a segundinha, sempre manter o aí, utilizar aí aí nessa, né, para você aí efetuar a economia aí, né, economia de combustível. Aqui pessoal, um outro ponto de ônibus, a menina não deu sinal pra mim, eu vou passar direto, né, muito cuidado, esse ponto de ônibus aqui, é o ponto de ônibus aí, mais conhecido. Pelo pessoal aqui, né, que mora na mediações do Mangue Seco, a gente tem vários bairros aqui, é, que acompanha esse local, né, o Mangue Seco, o lado esquerdo, essa parte de baixo, o lado de cima, Presidente Médio CEI. Temos outro ponto de ônibus, ó, todos os pontos de ônibus numerados, tá, a linha 708, nesse horário pessoal, quase não dá ninguém, ó, repara aí que nós estamos com outro veículo, da Mascarello de frente, ó, praticamente o veículo está vazio, né, a gente está nesse horário aqui, quase não dá ninguém, é mais em horário de pico. Resolvemos um horário bem tranquilo aí para poder gravar, pessoal, porque aí, né, as gravações não podem ficar muito longas. Muito cuidado, ó, observa o ronco do motor do nosso veículo. Sempre aí, né, efetuar a troca de massa dentro da área econômica, dentro da área verde. Lembrando que esse veículo Volkswagen é bom você sempre aí efetuar a troca de massa de 1.800 a 2.000 giro, tá, esse veículo, ele trabalha numa rotação alta para que você possa ter um maior aproveitamento aí, né, em economia. Outro passageiro aí, né, acabou me conhecendo. A linha 743, pessoal, você está vendo aí, né, juntinho com o motorista Barreto, também tem um gravado aqui no município de Cariacica. Cariacica, ela vai lá em cima ao Projeto Nova Aliança. Queria mandar um forte abraço para toda a comunidade aí do bairro Bela Vista, morro do que é famoso aí, né, antigo morro do Kiabo. Um forte abraço a todos lá, comunidade bacana, acolhedora, tá, pessoal? A liderança comunitária aí, também de Porto Novo, um forte abraço. Vamos gravar o itinerário para valorizar mais a cidade aí, né, a cidade, o seu bairro. É só somar que o motorista Barreto está chegando aí, ó. Mais uma vez, estou dando a preferência. Eu não preciso de parar, outro passageiro me conheceu, aqui é assim. Estamos num ponto mais principal que a gente tem, que é o ponto de ônibus da Pracinha, na rua principal, tá? Aqui, galera, nós temos um passageiro, vou passar um pouco para a câmera não pegar, né? Opa! Bom dia! Bom dia! E vamos que vamos aí! Não me deixe só! Vou mandar um forte abraço para o meu amigo Patrick, gente, que quer que eu grave a linha 587, lá de... do município da Serra, tá? Cidade Continental. Estamos aqui em frente à feira de Porto de Santana, ó. Pácia elevada, pessoal, muito cuidado. Temos outro ponto de ônibus. Ô, seu Zé! Opa! Bom dia, seu Zé! Bom dia! E vamos aí, galera! Não me deixe só, vamos dirigir no Pulinho do Gato. Bora lá com o motorista Barreto. Aqui é o ponto de ônibus do posto de gasolina, pessoal. Então, aí, na rua principal, a gente tem pouco ponto de ônibus. Nós estamos na Avenida Vale do Rio Doce. Estamos na Avenida Vale do Rio Doce. Se liga só aí com o motorista Barreto, fica ligadinho. Mais uma faixa elevada, mais um ponto de ônibus. Porém, eu não irei parar, porque, que nem eu falei, não tem ninguém. Ponto de ônibus número 59 da Vale do Rio Doce. Nós temos o ponto de ônibus número 57 também aqui, ó. Outra faixa elevada. Não me deixe só, galera. Vamos aí até aí o terminal de Itacibar, com o motorista Barreto. Linha 708, gente. Porto Novo. Uma linha facinho de fazer, tá? Muito fácil. Não é difícil. Quebra-mola, gente. Passa de segunda. Vamos dirigir no pulinho do gato. Vamos ter cuidado aí, ó. Essa linha de trem tem que passar devagar. Observa aí, ouve o ronco do motor desse veículo. Olha só. Observa o ronco do motor, gente. É muito gratificante ser motorista. Esse barulho aqui do motor do veículo, isso aqui é canção sonora para motorista. Você, bussólogo, você, bussolongo, não me deixe só. Me acompanha aí até o final desse vídeo. Você que tem um amigo da região de Porto Novo, Porto de Santana, bairro Bela Vista, bairro adjacente, compartilha esse vídeo. Vão valorizar a nossa cidade e também aí ajudar o motorista Barreto aí a incentivar a gravar novos vídeos. Queria aí falar que nós estamos num bairro Viloase, galera. Aqui nós temos um novo ponto de ônibus, pode observar. e aqui foi feito um outro. Por quê? Esse ponto costuma andar muita gente. Então foi feito dois um perto do outro, mas geralmente as pessoas ficam no de cá. Então a liderança comunitária de Viloase pediu para me falar sobre esse ponto, né? Provavelmente aquele lá, eles estão querendo desativar, porque está um impasse aí de ficar um pouco de gente. O motorista, ele não quer parar no mesmo lugar, entendeu? Então aí, vamos aí pedir a CETURB para patentear um desses pontos de ônibus. Aqui é outro ponto de ônibus, ó, tá? Patenteado pela CETURB, um dos 20 pontos de ônibus aí patenteado. Estamos aqui saindo do bairro Viloase, estão entrando na comunidade do bairro Tucum, Cariacica, tá? O bairro onde fica aí o sétimo batalhão, conhecido por muita gente. Linha I708, queria mandar um forte abraço para Beatriz Batista Barreto, tá? Que mora aqui na região aí, que pega esse ônibus. Um forte abraço aí para toda a comunidade aí do município, do bairro Tucum. A pedida aí do motorista da nossa região, eu tenho aí alguma reclamação sobre esse ponto de ônibus, pessoal. Alguns motoristas não querem parar nesse ponto de ônibus. Numeração 3955. Alô, CETURB, alô, autoridade. Vamos fazer alguma coisa para a comunidade, tá? Numeração 3955, ponto de ônibus. Alguns motoristas não estão querendo parar, meus colegas de trabalho, vão dar atenção aí, eu sei que a placa está apagada, vamos ver o que a gente pode fazer aí para a população. tem muita reclamação aí. Temos aqui um outro ponto de ônibus, ponto de ônibus do material de construção aqui, tá? Mais conhecido aqui, com ponto de ônibus do material de construção. temos aqui alguns quebra-mola, pessoal, observa aí que o trajeto é apertado, né? Mas a gente aí tem que trabalhar no pulinho do gato, infelizmente não quer dar preferência para a gente, vai ficar parado um ônibus de um carro não passa aqui, ó. Infelizmente o motorista aí de carro particular de passeio acaba aí não dando a preferência para o ônibus. Nem sempre a gente pode dar a preferência, pessoal. Aqui, ó, nós estamos na placa de pare, sempre é bom você passar aqui um pouco acima da faixa de pedestre para que você possa ter visão para o outro lado. Subindo ali, pessoal, você vai ir aí sentido batalhão, a gente vai sair aqui do do bairro Tucum vai virar à esquerda junto com o motorista Barreto. Vamos passar em frente o Cravo e a Rosa. Aqui também tem um impasse, a gente tem um ponto de ônibus que fica aqui nessa praça, mas as pessoas pegam ônibus aonde eles vêm entender, um pouco aqui, um pouco ali na frente. Então, vamos se conscientizar aí, população, vamos patentear um ponto de ônibus aqui para esse local. Então, fica aí, né, para a prefeitura de Cariacica, a liderança comunitária de Cariacica. Vamos mostrar o que tem de bom e vamos falar aí alguns impasses aí, né, pessoal. Estamos em frente ao Parque Cravo e a Rosa, tá? É um parque aí, né, maravilhoso, bom para você frequentar. Município de Cariacica só crescendo, crescendo, crescendo. Logo em breve aí nós estaremos no município, aí no município de Serra, tá? Outro ponto de ônibus, pessoal. Eu não parei lá porque se eu parasse lá, passasse por ali, eu ia ter que entrar aqui, ó. Então, ninguém deu sinal, eu já me projetei para a esquerda. Tem que fazer uma paradinha aqui, pessoal, é muito perigoso, tá? Aqui já é a Z7. Então, isso aqui já é chamado de rodovia, tem que tomar cuidado. Temos um ponto de ônibus aqui, ó, exatamente aqui, após essa lambada. Solicito uma placa de ponto de ônibus urgente, pessoal. Precisamos aí, né, de uma fiscalização aí na nossa região para que a gente possa estar colocando as placas de ponto de ônibus, a população precisa. aqui é outro ponto de ônibus, né, pelo menos aí eu fiz o itinerário o dia todo e aí eu fui perguntando a população aí e pedindo alguns conselhos. Queria aí mandar um forte abraço para a dona Maria, dona Maria que trabalha na creche aqui do lado e o Sozé aí aposentado aí que trabalha aí no DTJ que a gente tem aqui. Sempre aí seguir o espaço do motorista Barreto, pessoal, tem que entrar aqui, tá? à direita. Muito cuidado que a gente tem um ponto de ônibus aqui, ó. Eu vou parar para descarregar passageiro um pouquinho aqui na frente porque se você para lá atrás opa, vai com Deus se você para lá atrás você atrapalha os carros que estão saindo daquela rua bem apertada. Então toma muito cuidado aí. E bora lá com o motorista Barreto. O nosso itinerário está se encerrando da linha 708 toma muito cuidado aqui, pessoal. Temos que dirigir que nem um motorista Barreto aqui no pulinho do gato. Aqui não pode ficar correndo. muito cuidado temos um ponto de ônibus aqui principal aqui que é esse ponto aqui da pracinha só que não tem ninguém observa que é bem escondido o ponto de ônibus a linha 708 é facinho de fazer não tem segredo estamos chegando aí ao terminal de Itacibar eu não vou filmar lá dentro hoje é que aqui em Cariacica tem muita gente aqui no horário aqui nós estamos na rua Manuel Joaquim do Santo eu estou dirigindo no pulinho do gato eu vou deixar esse ônibus passar na minha frente a linha 769 que eu tenho gravado por que o motorista Barreto está segurando aqui atrás o sinal estava fechado pessoal então eu utilizei meu veículo em enrolamento entendeu está largando o passageiro bem aqui para poder efetuar a passagem a compra da passagem lá na roleta não é para largar passageiro aqui pessoal então a linha 769 o passageiro tem que ser deixado ali bem aqui na portaria mesmo que ele tem que voltar para que ele possa trafegar com segurança então vamos aí entrar após o 769 sem dar certo sinalizou agora vamos aí ver aqui dentro é 10 km aqui toma cuidado que sai ônibus daqui então bora lá com o motorista Barreto muito obrigado senhor para mais esse itinerário o que